E olha só gente, prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, secretário de saúde, se reuniram hoje para anunciar uma série de ações como mutirões de exames. Joesca Cremonese. O prefeito anunciou três medidas voltadas para a saúde da cidade. A primeira delas, um programa de orientação aos serviços prestados pelo SUS para reduzir os custos com ações judiciais. Ele também anunciou o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, que deve iniciar as atividades até janeiro de 2019. E ainda um mutirão com 70 mil exames laboratoriais que serão realizados em parceria com a Santa Casa de Rio Preto. O prefeito Edinho Araújo comentou sobre essas ações. Com a compra desse tomógrafo, com a implantação do laboratório próprio, que nós vamos também ter um aumento em quantidade. Hoje são por volta de 110, 114 mil exames. Nós vamos poder, com o mesmo recurso, realizar 140. E destacaria também, dentre todas essas medidas que estamos tomando, o Orienta SUS, que vai ser prestado no Poupa Tempo para evitar ações judiciais, que muitas vezes as pessoas procuram a justiça sem antes ter passado, esgotado a questão administrativa. Então, aqueles que utilizam o serviço SUS vão poder ser acolhidas lá no Poupa Tempo e orientadas no que fazer.